Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer uma resenha diferente no canal, né? Na verdade o canal Silso Santos, ele fala só de perfumaria nacional mas eu tenho dois na minha coleção que são importados, né? E um aqui, um inscrito aqui do canal, o logo dele tá como We Switch não sei o nome dele viu esse bonitinho aqui e pediu pra me falar um pouquinho sobre ele o Pure XS da Paco Rabanne então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse bonitinho aqui, certo? Mas antes vou pedir pra você que gosta de perfumaria você que gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades tudo antecipadamente e é apaixonado por perfume assim como eu sou se inscreva aí no canal deixa aquele like pra ajudar e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Pra quem me segue aqui no canal, aqui há um bom tempo sabe que atualmente eu tenho quatro perfumes de uso pessoal, né? São eles aí, o Jumpow, que é o meu queridinho, minha assinatura que eu amo de paixão mesmo esse perfume segundo lugar vem o The Brand terceiro lugar o The Brand Bourbon e o quarto lugar o Pure XS da Paco Rabanne então, esse perfume aqui faz pouco tempo que eu comprei ele e tenho que falar que ele é bem restrito pra mim porque pensa num perfume baladeiro, sensual um perfume pra você, vamos dizer assim, chegar e mostrar uma personalidade meio que oculta que você tem ele é um perfumão, sem dúvida é Paco Rabanne, eu estou encheio nesse perfume aqui mas pra mim ele é bem restrito inclusive, eu não uso ele muito porque eu não gosto muito de perfumes adocicados e pra mim ele já é um pouco muito adocicado, certo? esse perfume aqui é um luxo só desde a caixa dele, né? a caixa dele, como vocês podem ver, ela é toda aveludada é um luxo, nunca vi uma caixa desse jeito o frasco dele é maravilhoso esse aqui é o frasco de 100ml é muito maravilhoso o frasco dele e o preço médio dele é R$465,00, se eu não me engano ele abre de lado até que, vamos dizer assim, estorva um pouquinho essa tampa aqui mas o frasco é maravilhoso, certo? o borrifador dele eu achei bem parecido com o The Brand mesmo aquele borrifador que joga pouca fragrância só que espalha muito, sabe? borrifador, excelente perfume é um luxo só, como eu falei mesmo Pur Excess, então, da Paco Rabana ele foi lançado em 2017, esse perfume ele é considerado como Ode Toilete que no Brasil é conhecido como Ode Parfum esse perfume, ele tem muitas notas mas muitas notas inusitadas, na verdade pra vocês termos, tem gengibre, canela, couro cedro, mirra, açúcar então, é um perfume que tem várias notas diferentes mesmo e que deixa ele bem diferente inusitado, sensual baladeiro e afrodisico, na verdade é um perfume que tem, como o nome fala é tudo em excesso, né? ele é considerado um aromático especiado e pra mim, na saída desse perfume ele sai um pouco meio que alcoólica na verdade, ele é tipo um alcoólico de licor uma coisa assim, é uma saída não tão fresca, mas meio que empregante por causa do gengibre é uma saída gostosa e na saída mesmo, você já vê que o perfume é diferente ele é bem restrito pra algumas ocasiões não dá pra usar no dia a dia esse perfume você vai usar ele pra sair numa balada, por exemplo pra mostrar uma pessoa sensual misteriosa esse perfume pra mim, ele tem um cheiro de rico sensual tentando sensualizar mesmo é um perfumão mesmo pra você que é pra esse sentido aí as mulheres devem mais perfume aqui nos homens e é isso depois que ele assenta na pele que ele sai essa saída a empregante alcoólica ele fica adocicado só que como ele tem tudo em excesso baunilha, açúcar ele não fica excesso de doce como um doce gomé, por exemplo por causa da mirra que eu ouvi falar e várias outras notas então ele fica um doce meio que especiado quente sensual mesmo então ele é tudo equilibrado no doce dele ele é doce é doce mas não é aquele doce como eu falei gomé enjoativo não ele é tudo na dose certa vamos dizer assim esse perfume aqui projeta muito bem sinto ele projetar mais ou menos uma hora e meia mais ou menos pra mais projeta muito bem ele e a fixação dele acho que passa os dez horas é impressionante a fixação dele é muito boa mesmo pra vocês terem ideia tipo você passa a noite pra sair mas colocar aí onze horas da noite quando é de manhãzinha na hora que você tá saindo da balada você vai sentir o perfume aí tá na sua pele certo ele não te abandona então puro xs é um perfumão aí pra você que quer um perfume nesse sentido como eu falei ele é bem restrito então se você quer um perfume mais versátil pra sair talvez pra outras ocasiões também eu acho que não compensaria você investir nesse frasco aqui ou talvez investir num menor mas se você quer um perfume exclusivo pra isso que talvez muitas pessoas na balada não vão ter esse mesmo cheiro aqui esquecer exclusivo então vale muito a pena ter o puro excesso da Paco Rabanne certo o que eu sugiro pra você que está pensando em comprar um puro excesso da Paco Rabanne é passar numa loja de importados e experimentar esse perfume na pele porque como eu falei ele é um perfumão é sinceramente é tudo de bom só que o adocicado dele pode incomodar pode enjoar mesmo que ele não seja enjoativo certo eu por exemplo ele é muito restrito pra mim porque eu não sou baladeiro e eu também não cuido perfumes muito doces então pra mim ele é muito muito restrito mesmo ou seja esse frasco que vai durar uma eternidade vai durar pra sempre na verdade eu acho então é isso experimente antes ver o que você acha na pele mesmo e não vai na onda de todo mundo falando que o perfume é bom o perfume pode ser bom pra umas pessoas mas pra você pode que não seja tão bom assim pra ocasiões que vocês queiram certo bom esse é o vídeo de hoje espero que vocês gostem então é uma rápida resenha desse perfume aqui certo deixa o like no vídeo se curtir comente aí se vocês conhecem esse perfume aqui porque sinceramente ele não é tão acessível vamos dizer assim então comente aí se você conhece se não conhece e é isso então se ainda não me segue no Instagram vou deixar aqui no box de informação também é arrobaeico me segue lá e até a próxima então